Decorre de 17 a 24 do corrente mês no Afiteatro da Federação Angolana de Handball um curso de licença C, substancial da Confederação Africana da Modalidade com um olhar atento da Internacional Handball Federation cujo seu formador fez menção sobre o que será abordado na ação formativa. O espanhol Maneli Canas afirmou, por outro lado, que há em Angola muito potencial que em atletas, bem como em treinadores. Para o presidente da Federação Angolana de Handball, José Domarão Jr. Maninho, esta ação formativa é de capital importância porquanto há de parte da federação mais titulada do país um grande interesse em se conformar, instituído pela IHF e consequentemente proporcionar maior qualidade aos técnicos angolanos. Nós acreditamos que agora a qualidade dos técnicos de handball será maior e com isto ganha o nosso handball, sobretudo ganha a qualidade dos nossos praticantes. Portanto, nós queremos que a base do nosso handball, sobretudo os calões de formação, tenham técnicos bem formados, porque é aí que devemos começar a investir para evitar que as nossas crianças, depois, quando chegarem a senhores, tenham, pratiquem demasiados erros técnicos. O Costa Marfinense Kevin Coman, que pertence ao departamento de formação da CAB, também faz parte do leque restrito dos monitores desta formação. A coordenadora da ação formativa, Nair Almeida, que é igualmente a vice-presidente da Federação Galena de Antepol, augura uma experiência única e exitosa. De cariz bastante importante, esta formação para a obtenção da licença C e HF, como é de conhecimento de todos os amantes da modalidade. A partir deste ano, só serão permitidos para os selecionadores nacionais e para os treinadores que tenham equipas que participem em competições internacionais, será de obrigatoriedade terem, pelo menos, a licença C. Nós estamos a começar este ano e, claro, queremos chegar até à licença A, que é a licença mais alta a nível da Federação Internacional de Antepol. Durante oito dias, mais de 30 formandos vão participar do curso de treinadores de antepol para aquisição de licença C, numa promoção da Federação Angolana da Modalidade, Organização da Confederação Africana de Antepol, com carimbo da Federação Internacional. Os técnicos angolanos Filipe Cruz e William Almeida, integra na lista de monitores para esta ação formativa, que vai ter aulas teóricas a serem ministradas no anfiteatro da Federação e as práticas no anexo 1 da Cidadela Desportiva. Refira-se que para uma questão de maior organização, todos os formandos e monitores ficam concentrados até o fim do curso numa das unidades hoteleiras da cidade capital angolana. Juntos unidos para andebolizar o país. Patrocínio Total Energia Indiana Catoca Sonangol Unitel Sonils Bai Ipura